Às 7 horas e 53 minutos, a gente sempre tem divulgado aqui espetáculos teatrais que acontecem aqui em Três Lagoas e na próxima semana nós teremos mais um evento, um projeto de extensão da UFMS, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul vai apresentar uma peça que vai relembrar os 60 anos do início da ditadura militar. O repórter Emerson Willian tem as informações. O Grupo Teatral Ato Histórico vai apresentar a peça Eles Não Usam Black Tie aqui no Amfiteatro da UFMS. Sobre este assunto eu vou conversar com a coordenadora e diretora deste projeto artístico, Dolores Pulga, que vai contar para a gente mais detalhes. Dolores, primeiramente eu gostaria que você falasse para a gente o que conta a peça Eles Não Usam Black Tie? Bom, a peça Eles Não Usam Black Tie trabalha diretamente a questão da luta operária, da greve em busca dos seus direitos. Então, de um lado, a gente tem um personagem preocupado com a sua vida, a namorada está grávida e ele quer, busca uma ascensão individual na fábrica ou fora dela. Por outro, você tem um pai sindicalista que tem uma forte ideologia política e busca a greve do sindicato. E aí a peça fala sobre isso e é uma discussão inclusive moral e social. Então, eu acho que é uma peça muito forte que traz apelo sociopolítico brasileiro, uma peça de um grande ator brasileiro, que é o Jean-François Guarnieri. Ele criou a peça em 1958 e ela foi a primeira peça que trouxe o proletário como protagonista do espetáculo. E essa peça é fruto de um projeto de extensão formado por estudantes aqui da universidade, né? Conta mais para a gente sobre esse projeto, por favor. Pois não. Esse projeto, na verdade, ele começou o ano passado com o teatro grego. E esse ano ele se intitula Cultura Brasileira nas Escolas, Conhecendo o Teatro Engajado Nacional. Então, eu estou levando na Escola Estadual Padre João Tomes, junto com os meus acadêmicos, minicursos que falam sobre o contexto histórico da peça, a questão do teatro engajado, a questão da greve operária na história do Brasil e também a adaptação fílmica que foi feita em 1981, que realmente ampliou a discussão da obra e trouxe as questões sobre o golpe militar no Brasil. Então, a peça que eu adaptei agora para o espetáculo, ela trabalha essas duas nuances, tanto de 58 quanto de 81, né? Para trabalhar a questão do golpe militar, uma vez que a gente está completando 60 anos do golpe em 2024. Maravilha, Dolores. E a peça, ela é de qual gênero é teatral e também qual a classificação indicativa? A peça, ela é um drama, ela tem algumas pinceladas de comédia, mas ela é sobretudo um drama, uma peça muito forte e que a gente vai buscar trazer um bom impacto no público, viu, Emerson? A classificação indicativa é 12 anos, tá? Eu acredito que com tudo isso que você falou, muitas pessoas que estão nos assistindo ou estão nos ouvindo agora estão já aí animadas para assistir. Eu quero agora que você fala, Dolores, que dia e horário que vai ocorrer essa peça aqui no Amfiteatro da UFMS. E fala o endereço também. Vai acontecer no dia 8 de agosto, na quinta-feira, às 19h30, aqui no Amfiteatro da UFMS. E é de graça, viu, gente? Eu convido a todo mundo, venham prestigiar, porque está muito bacana. Nós temos acadêmicos da UFMS de forma geral, curso de História, Geografia, entre outros. E temos também alunos da Educação Básica fazendo parte do elenco. Maravilha, Dolores. Tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir vão ficar encantadas com essa peça. Muito obrigado pelas informações. Vale ressaltar que o Amfiteatro fica aqui na Avenida Ranulfo Marques Leal, na saída para o Estado de São Paulo. Mais informações a respeito da peça você encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. E aí Vamos lá.